A partir da segunda metade do século XX, os bondes, que foram por muitas décadas o principal meio de transporte no Rio de Janeiro, começaram a perder sua relevância, principalmente devido ao aumento da velocidade do tráfego. Os automóveis tornaram-se mais rápidos, os ônibus ocuparam mais espaços, e os antigos bondinhos passaram a ser alvo de críticas de diversos setores, mesmo com a empresa concessionária desse serviço, a Light & Power, tentando destacar a importância dos bondes. Iniciaram-se pesquisas visando implementar um sistema de transporte que buscasse equilibrar as diferentes formas de deslocamento na cidade. O transporte ferroviário já deslocava uma parcela significativa dos trabalhadores do Rio de Janeiro. No final dos anos 50, durante a prefeitura de Francisco Negrão de Lima, começou a ser montada a infraestrutura para o surgimento do novo veículo da paisagem carioca, o ônibus elétrico, de nome oficial Trolebus, mas que ficaria conhecido, dentro do espírito irreverente do carioca, como chifrudo, devido ao mecanismo que ligava o veículo à rede aérea. A infraestrutura foi estabelecida em 1957, incluindo as subestações para o fornecimento de energia elétrica. A compra de 200 Trolebus da Itália foi autorizada na mesma época, mas apenas chegaram em 1962. Durante o desembarque, um deles caiu na Baía de Guanabara e foi inutilizado. Em setembro daquele ano, foi feita a primeira experiência com uma linha de Trolebus. Tinha 35 veículos e possuía 4 trajetos, todos com ponto final na Avenida Erasmo Braga, no centro, e indo para a Avenida Rui Barbosa, no Flamengo, Urca, Leme e Praça Cezerdelo Correia, em Copacabana. Com a criação da Companhia de Transportes Coletivos, a CTC, em 1965, 20 linhas de Trolebus passaram a atingir toda a zona sul da cidade, fazendo relativo sucesso, mesmo com suas limitações em relação ao deslocamento lateral. Os pobres dos chifrudos, no entanto, mal tiveram tempo de se expandir. O famoso temporal no ano seguinte, que devastou a cidade e inutilizou quase toda a rede aérea de eletricidade dos Trolebus. E, em 1967, eles já não circulavam pelo centro e na zona sul da cidade. Com a breve existência dos Trolebus, essa época também testemunhou o declínio e o fim dos icônicos bondinhos, preparando o terreno para a dominância dos ônibus, como principal forma de transporte no Rio de Janeiro. Assim como os bondes, os chifrudos também tiveram seu último suspiro nas regiões norte e oeste, encerrando suas operações em 1971, quando a linha Meyer-Jacarapaguá foi desativada. Em uma tentativa de reutilização dos veículos, a CTC converteu todos os motores da frota para funcionar com óleo diesel, o que proporcionou mais uma piada para os cariocas, o transplantado. Apesar de todos os esforços empreendidos, a pesada estrutura dos Trolebus tornou-se um obstáculo para sua utilização eficaz. Devido a sua baixa velocidade, esses veículos foram completamente abandonados do Rio em 1977, embora alguns ainda tenham circulado em Niterói no ano seguinte. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e espero você em mais Memória Carioca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí